Santo, 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 Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Eu creio sim, com a criação eu canto Louvores ao rei dos erros És tudo para mim e eu te adorarei Tecladista, você, você tem uma função muito importante no louvor Você tem que saber acompanhar Ou seja, faltou baterista, faltou baixista, faltou guitarrista, não importa Você tem que garantir, cara E aí tem uns princípios básicos que você precisa seguir Hoje eu trouxe o meu irmão aqui para a gente falar uma das coisas que mais atormenta Tanto o cantor quanto o tecladista Eu e minha irmã a gente já toca há bastante tempo Então a gente tem bastante intimidade na hora de tocar A gente tem bastante já bagagem para passar para você O que você precisa, o que você deve fazer E isso, gente, só vem com o tempo, não tem jeito Então eu e ela vamos fazer aqui a prova real Agora, no ao vivo É por isso que eu não coloquei aqui a câmera para vocês aqui no teclado Porque eu não quero que vocês vejam os meus movimentos Eu quero que vocês ouçam, tá? Então minha irmã vai deixar aqui o feedback dela como cantora E eu vou deixar aqui meu ponto de vista como tecladista Aproveita, aproveita muito esse material Que é vale ouro, cara Gente, então vai haver aqui duas situações Onde ocorre muitas vezes Vai ter dias que a cantora vai conseguir ir até você No caso, o tecladista Que geralmente na banda a cantora vai no tecladista, né? Para saber o tom da canção E se o tecladista sabe a canção Se acontece muito isso Mas também acontece de a cantora não conseguir ir até você Como que você deve se comportar diante dessas duas situações Então a gente vai trazer duas maneiras para você, tá? Então, uma das coisas que me atrapalha na hora de cantar São as notas de condução Que eu falo que é nota de condução E eu falo que é nota de precipitação Por exemplo, eu estou cantando a música Aí comecei, fui para o refrão Aí eu quero ir para o começo Mas o tecladista, como ele é precipitado Ele repete o refrão Só que eu não estava com isso na minha cabeça Aí isso acaba desconectando Como cantor, ele fica desconectado para mim E eu fico meio perdida Então é uma das coisas que me atrapalha Ou eu quero ir para o refrão Ou eu quero ir para o começo Então essas notas de condução Que para mim é precipitada Atrapalham na hora de cantar Ou seja, gente Vocês, tecladista O princípio aqui é o seguinte Você está acompanhando o cantor Você não vai conduzir o cantor Principalmente se você não tem intimidade com esse cantor Se é a primeira vez que você está tocando Então isso conta bastante Traduzindo aqui Para você, tecladista Para você, músico em geral Porque eu sou tecladista Então estou falando exatamente com você, tecladista Mas isso serve para todos Todos os músicos que fazem acompanhamento É instrumento de harmonia Vamos supor que a cantora passou ali Não conseguiu ir até você Então ela vai começar a cantar Cara, espere Espere ela cantar Veja ali como é que funciona Quando você está ali naquele momento de acompanhamento Você tem que sempre estar esperando Um segundo atrás da cantora Deixa a cantora cantar E você vai seguindo Sabe? Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo E não você conduzir a cantora No caso aqui Já aconteceu com a minha irmã De os músicos conduzirem ela Ou seja Eles acabam limitando a cantora E não deve acontecer assim A cantora deve se sentir ali solta Ela deve se sentir a vontade para ministrar Para cantar Para fazer o que ela quiser ali E você está sempre ali acompanhando Esperando Sempre um passo atrás Mas que não fique aquele atraso, né? Fique sempre conduzindo Ela que vai te conduzir Então Vamos dar aqui um exemplo Para que fique prático Para você Ó Vamos supor que ela subiu lá no altar E ela começou a falar Cara, não fique ali Não fique vacilando Já fique fazendo um fundo ali Uma preparação E eu tenho uma dica matadora para você Já que você não conhece Você não sabe que ela vai cantar Porque ela passou por você Não deu tempo Porque a igreja deve ser grande Então ela foi direto para o altar Cara, fique fazendo uma nota de preparação Sempre que possível É uma das táticas que eu mais uso É ali Quarto grau Preparação Nota sus, né? E terça Quarta E terça Do seu campo harmônico Ou seja Vamos supor que ela falou assim Me dá um mi maior Me dá um mi maior Então você ali Já sabiamente Você vai ficar fazendo Né? Estou segurando aqui Que o meu Então vai ficar só com a mão direita Terça Quarta Por que terça e quarto? Porque é universal, cara Dá certo sempre Quer ver? Vou fazer aqui com a Natália Aqui, ó Ela está lá ministrando E tu está aqui, ó Ela te deu só o tom Uma hora que ela vai começar a cantar E tu vai? Me escutas quando cano E a calma meu pensar Viu aí como dá super certo, cara? Isso pra qualquer canção Você pode começar assim É uma maneira aí De você estar sempre na espreita Sempre esperto ali Pra acompanhar a cantora Quarta Terça Sus, quatro Terça E essa nota também Ela já dá pra entrar no refrão Creio que Por isso que é importante Fazer essa nota de Preparação Exatamente, ó Talvez a cantora Nem quer começar pelo coro Pela introdução Ela já vai começar no coro já Ela sentiu ali na hora Cara, quero começar aqui Cara, você tem que ser Uma ajuda demais Pra cantora Pro cantor Você tem que ser esperto, cara Dito isso Vamos para o segundo item Que você deve fazer A segunda dica Que eu separei É mais pros cantores Quando você for cantar Uma música Que você não Não se preparou Com o tecladista Você já começa Pelo refrão Por exemplo Começa a cantar Creio que Tu és a cura Então Se você sabe Que aquele tom do refrão Ele tá bom pra você Então Você já sabe Que o começo O tecladista Vai desenrolar lá Então Se ele conseguiu Pegar o refrão O começo já tá Tranquilo Então É uma dica Pros cantores Vou improvisar Com o tecladista Começar pelo refrão Isso quer dizer o que? Se ela conseguiu Ir até você Tecladista Então já fala pra ela Se ela não souber Se ela souber Melhor ainda Se ela não souber Fala assim pra ela Canta o coro Canta o coro Pra gente saber Se você vai aguentar Essa tonalidade E aí minha irmã A gente faz muito isso Dizendo Vamos cantar tua música Pega o coro Que a gente quer saber Se ela aguentar ali Pronto, mano Você já matou a jogada Aí o começo é tranquilo Além de você tirar a tonalidade Ali na hora Então isso ajuda Tanto você Tecladista Pra você saber Onde que você vai tocar Qual o campo harmônico Qual a tonalidade Quanto pra cantora Pra ela saber Se ela aguenta aquele refrão Tem uma dica também Que é sobre O tom original De repente O tecladista Ele não é um dos melhores Que não sabe fazer O transpose E Você fala assim pra ele Sabe tocar o tom original Então isso daí Vai ajudar muito Mesmo que seja Um pouquinho alto Pra cantora Ela faz o falsete ali E fica mais fácil Tecladista Como eu disse pra você Você sempre tem que estar Um passo a frente Você sempre tem que estar Preparado Se antecipe Se você não Você não tem domínio ali De transpor De colocar ali Pra outra tonalidade De prefácio sustenido Então Pelo menos Pegue o original Aprenda a tonalidade Original da canção Isso vai ajudar muito A cantora O cantor ali A terceira dica Que nós separamos aqui É mais pros cantores É mais voltado Pros músicos Na verdade Eu já tive muita dificuldade Em cantar ao vivo Porque os tecladistas Os músicos Eles tocam muito alto Então Eu não sei como é Que você vai resolver isso Mas Fica mais difícil E pro cantor Fica Cansativo E força mais a voz E ainda mais Se não tiver o retorno Então O volume Ele é mais É bem importante Aqui na hora do canto Músico Vocês estão vendo Que eu não estou falando Tecladista Estou falando músico Em geral Cara Eu sei que a maioria Dos músicos aí São surdos De tanto ficar Com fone no ouvido Mas cara Mais uma vez Eu vou bater nessa tecla Você está acompanhando A cantora Quem tem que estar ali Na primeira camada É a cantora Cara É a cantora Que tem que se sobressair Você ali Sabe Você é aquele elemento Surpresa Onde você Toca Você não é Você não é O principal O principal É o cantor Mas Mesmo você Não sendo o principal Você tem que fazer A maior diferença Na vida dessa pessoa Rapaz Nessa hora aí Ou você ganha um amigo Ou você ganha um inimigo Pro resto da vida Não toques Cara Não toque alto Pelo amor de Deus Toque no volume ali 50% Começa 50% Dependendo da igreja Do PA Diminua Ouça Ouça o cantor Deixa ali ver O volume que ele toca Se ele canta Em uma voz mais grave Se ele canta mais alto Se ele canta mais baixo Cara Isso é tudo no visual É questão de 10 segundos Você tem que saber isso Então resumindo aqui Os pontos de um cantor De uma cantora São esses O volume Não toque alto Por favor Não conduza O cantor Tá O cantor Que deve lhe conduzir Tá Deixe o cantor Livre Pra ele fazer O que ele sabe Você só vai ser ali O fundo Se você não sabe Qual é a canção Que a pessoa vai cantar E você Ela só te deu Por favor Tecla dígito Me dê o Mi maior Mano Mi com quarto Mi com quarto Mi terça Mi com quarta E o Mi natural Sempre isso Vai dar super certo Confia em mim Então esses foram os pontos Que isso atrapalha demais Uma cantora Ou cantor Na hora que ele for ministrar Agora Vamos pra parte do teclado Cara Tem uns pontos aqui Que eu preciso Que você se atende Primeiro deles Dinâmica Tecladista Por favor Mi ou saiba Preencher a canção Saiba Dar calma Para uma canção Saiba Crescer Numa canção Entende Você tem que ter Essa dinâmica Na ponta Dos dedos Vou te dar um exemplo Aqui Eu vou cantar uma canção Com a minha irmã E veja como é que eu Passei no teclado Como é a condução Dessa canção A hora que cresce A hora que não cresce A hora que se acalma A hora que fica mais nervoso Ali o negócio Então veja isso ali Agora Veja isso agora Na prática É a quarta Toda uma deixa pra cantora Dizendo assim Cara A hora que você quiser Começar Você tá ali Tá Segura sempre na quarta Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que... Estão vendo? Ó, uma das coisas que você precisa saber Tecladista é o seguinte Antes de começar a canção Escute um pouco Antes de você sair tocando o terror Ouça Ouça a voz Você viu que a voz da cantora aqui Nesse caso É bem calma É bem suave Então não tem por que você já ir partindo para os graves Você viu que eu comecei aqui Na região média do teclado Não tem muito peso Não cobri a voz da cantora Ficou tudo muito calmo Né? Então isso aqui já é uma parte da dinâmica Quando ela começar do Vera mesmo Que ela começar lá no coro Aí você já pode partir para o mais grave Aí você dá mais um preenchimento na canção Então funciona dessa forma Já engatando isso Sensibilidade Meu, precisa ter sensibilidade Isso faz parte de um pacote só Você precisa saber a hora que você vai ali crescer A hora que você vai ali aumentar E sempre, sempre olhando para a cantora Para o cantor ou para a cantora Se ele for crescer, você cresce junto Se ele for diminuir, você diminui junto A dinâmica Vocês tem que estar sempre conversando com o outro Gente, tem mais uma coisa aqui Que isso Eu vejo bastante, gente Vamos supor lá que convidaram A irmã para cantar Meu Ela vai puxar, né? Ela não sabe nada de tonalidade Não tem conhecimento sobre isso Ela vai começar a cantar lá É... Uma canção Meu, não fique fazendo isso daqui Não faça isso Não fique procurando Parece que você está matando alguém Nos seus baixos ali Ou nos seus agudos Procurando a melodia, né? Cara, não faça isso Isso pode desconcentrar demais Quem está cantando Quem está ministrando Faça isso sutilmente Ela começou a cantar ali, ó Vai procurando Devagarzinho Vai achando Achou a escala? Pronto Você vai montando os acordes Vai se situando Vai conhecendo o cantor Né? Vai procurando Vai devagar Não comece já Tacando o teu rouco Vai devagarzinho Vai procurando Vai encaixando as notas Encaixou todas as notas? Pronto Você vai começar a diversificar Os seus acordes A maneira que você está conduzindo ali No teclado Tá? Então faça tudo sutilmente Para não atrapalhar Quem está ministrando Aí tem mais uma coisa Que isso aqui não pode faltar Não sole a canção Não fique solando Junto com a cantora Porque já tem alguém Que está solando Ela está cantando Creio que Não faça isso Por favor Não faça isso Porque já tem uma cantora Já tem a primeira linha melódica Então fica aqui No básico Sabe? Gente, às vezes Tocar o simples Já é tão bonito Já funciona tanto Já dá muito certo Então gente Resumindo É isso São as coisas que Cara São essenciais Para que você acompanhe alguém São essas pequenas dicas Que fazem total diferença Na hora de fazer ali O acompanhamento De uma canção E lembre-se Você não conduz a cantora Você é conduzido Por ela Então é isso gente Muito obrigado Pela sua inscrição Muito obrigado Pelo like Quem não deixou o like Já deixa o like aí E até o próximo vídeo Tchau